Olá a todos, muitos de vocês já me conhecem, eu trabalho com a comunidade brasileira há já mais de 15 anos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e gravei já alguns vídeos com brasileiros onde esclarecia muitas das vossas dúvidas. Acontece que num só vídeo é muito difícil responder a todas as questões, por um lado são muitas as questões e por outro lado fica um vídeo demasiado grande. Eu tentarei aqui neste canal e a verdade é que muitos dos meus clientes me foram desafiando para isto, isto é, para ter o meu próprio canal e para gravar vídeos, eu tentarei aqui fazer vídeos mais curtos e responder a todas as vossas questões de forma específica. Eu tentarei falar acerca de vistos de entrada em Portugal, o visto D2, o visto D7, que muitos de vocês também conhecem, outros vistos, autorizações de residência, vistos gold, nacionalidade portuguesa para quem é casado com um cidadão português, para filhos de portugueses, para netos, bisnetos, trinetos, mas tentarei, como disse, fazer vídeos mais curtos e mais específicos. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí